Carro B10, agora aqui na Bom Senhor Gersin, eu estou no bairro Itaú, na verdade eu estou na JJ Batidos. Você quer trocar de carro, mas está procurando um carro com preço bacana, então vem para a JJ Batidos, porque aqui tem uma variedade incrível no pátio. Aqui você encontra o batido e também o pronto. O batido você leva para fazer com quem você quer fazer, a hora que desejar fazer e como você resolver fazer, ou se não, você pode levar o pronto. O pronto, inclusive, Django, dá financiamento de até 100%. Bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia a todos. E de fato, o pronto financia 100% se nada de entrada. E o batido a gente parcela até em 6 vezes no cartão de crédito, tá? Muito bem! Olha só a primeira super oferta aqui da JJ Batidos. Eu tenho para você este Golf M.I. Motor 1.6, ele é completão. O ano dele é 2002, está bem bonito. Este, a FIP dele é de R$ 21 mil e aqui na JJ Batidos está por R$ 14,900. R$ 14,900 ou, se preferir, você dá uma entrada e paga parcelas mensais de R$ 499. R$ 499. R$ 499 na parcela. R$ 499 na parcela. Parcelinha pequenininha para você trocar de carro aqui na JJ Batidos. Agora, olha só este batido. É um Hyundai i30. Este é motor 1.8, 2015 é o ano, com apenas 55 mil KMs rodados. Ele vai com o IPVA 2019 paguinho. A FIP é de R$ 63 mil e aqui na JJ Batidos está por R$ 39,990. Mas aqui é batido de pequena monta, né, o Django? Positivo. Essa varia foi bem pequena e a gente até fez orçamento. Vai acabar gastando aí em torno de uns R$ 1.800 a R$ 2.000 para deixar o carro pronto. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde esta oportunidade. É JJ Batidos, trazendo as melhores ofertas para você. Mais uma, Nissan March. Este é 1.0, ele é completo 2017. Hum, cheirinho de novo. Com apenas 25 mil KMs rodados. Este é motor 3 cilindros. A FIP é R$ 33 mil. Aqui na JJ Batidos está por R$ 27,900. R$ 27,900. Ou se preferir, você pode dar uma entrada e pagar parcelas mensais de R$ 790. R$ 790, R$ 790 na parcela. Parcelinha pequenininha. Mais uma super oferta. Renault Fluence. Este é outro batido. É o motor 2.0, câmbio automático. 2014 é o ano. De R$ 41,900 por R$ 26,900. R$ 26,900. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. E não perde a oportunidade para fechar as ofertas. Nós preparamos para você esta máquina. Jaguar XF 2.0 é um turbo. Este é um 2013 Pensa Numa Nave. É coisa de outro planeta. De R$ 139 mil por R$ 79 mil. É outro batido com preço bacana para quem quer fazer um grande negócio aqui na JJ Batidos, Django. Positivo. Estamos esperando os todos aí. Quem tiver dúvidas sobre financiamento, compra do batido, tanto quanto pronto, é só entrar em contato com a gente. Manda mensagem agora no WhatsApp que está na sua tela. Afinal de contas, aqui na JJ Batidos tem ofertas incríveis. Esperando por você!